E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sabe que eu peguei um caso agora recentemente no qual o meu cliente está sendo processado por conta de um atropelamento ocorrido em outra cidade, tá? De um veículo que está no nome dele. Só que a história não é bem assim. Por quê? Porque, a bem da verdade, este veículo, apesar de estar no nome dele, ele é o proprietário, o veículo servia, vamos dizer que de comodato para a ex-companheira dele, né? Ex-namorada dele. E no boletim de ocorrência, quando o veículo foi furtado, porque esse veículo foi objeto de furto, ela coloca lá que ela é a vítima e que o veículo dela foi furtado, tá? E o proprietário do veículo, o meu cliente. E eu tive que fazer essa defesa e eu falei, poxa vida, e agora? Tudo bem, eu tenho um boletim de ocorrência no qual está descrito que o veículo foi furtado, tipo, digamos que momentos antes, horas antes do atropelamento ocorrido na outra cidade, tá? Tudo bem, mas eu fui pesquisar e tal, e eu achei várias jurisprudências, várias decisões as quais dão razão. O que essas jurisprudências dizem? Que não é porque o veículo está no meu nome e eu emprestei para outra pessoa, ou outra pessoa usa como comodato, que eu tenho que ser responsável por algo que essa pessoa faça. Diferentemente, se eu pegar o meu veículo e dar na mão do meu filho, por exemplo, ou de alguém que não tem habilitação, daí eu vou responder. Mas neste caso em particular, o veículo estava no nome dele, tá? Mas só no nome dele, ele detinha a propriedade, a posse de fato do veículo era de um terceiro, então ele não pode responder por atos cometidos por terceiros de um bem que é de propriedade dele. E eu achei jurisprudências, várias decisões nesse sentido, então minha defesa ficou bem legal. Mas é sempre importante pesquisar e ir atrás para a gente não falar nenhuma besteira e não prejudicar o nosso cliente. É isso aí, pessoal. Vídeo curtinho hoje, rapidinho. Se você tem alguma decisão parecida ou se você acha que eu estou errado, deixe o seu comentário aqui e a gente vai se falando. Tchau, tchau!